O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, para a realização de mais um transplante, dessa vez de rim. Isso mesmo, devido à gravidade do estado de saúde dele, o transplante deveria ser realizado nesta segunda-feira mesmo. Segundo informações da colunista Keila Jimbenes, do portal R7, Fausto Silva passava por diálise desde setembro, cerca de três vezes por semana. Ele está com o órgão prejudicado por causa da insuficiência cardíaca que foi acometido. Os médicos já teriam optado pelo transplante há alguns dias. Ainda não se sabe a identidade do doador. Ainda não há informações oficiais sobre a cirurgia e como está Fausto Silva. Em agosto de 2023, Fausto Silva passou por um transplante do coração. Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela rádio Alfa FM e confirmada pelo jornal Folha de São Paulo. Esta não é a primeira vez que Faustão retorna ao Einstein. Dez dias depois de receber alta em setembro do ano passado, ele precisou ser internado para realizar exames, o que, de acordo com o hospital, tratava-se de um protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição. Fausto Silva foi internado no dia 5 de agosto de 2023 com insuficiência cardíaca. Ele acabou apresentando piora no quadro e, por isso, precisou entrar na fila de transplante de coração do SUS, Sistema Único de Saúde. O procedimento foi feito no dia 27 de agosto de 2023, seguindo a ordem prioritária da Secretaria Nacional de Transplantes. O apresentador era o segundo da fila e só pôde fazer a cirurgia após a recusa do primeiro paciente. O doador era um jogador de futebol de 35 anos que morreu no dia anterior após sofrer um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Ele era de Santos, no litoral paulista. Dias após o transplante, Faustão apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais fazendo um agradecimento emocionante à família do jogador de futebol que doou o coração para que ele pudesse continuar vivo. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim que eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que eu fui operado, esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Para vocês terem uma ideia, dos duzentos e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. E eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa, que é importante fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu tivesse, continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, um homem simples, que teve uma... Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Erison, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas, as mais humildes, que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falando bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado. A recuperação é fantástica. E agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado. Mas estou bem, mas muito disposto. Já estou andando. Faz só três dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo que Deus deu a vocês. Em dobro de tudo que eu recebi. Essa benção. Obrigado. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas especialmente o recado, de novo, é para o senhor José Pereira da Silva. Pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos. Teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele. Do Wellington, irmão da viúva Jaqueline. Eu estou vivo. Vou agradecer sempre. E espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho. Fazendo só coisas boas. Para você ter cada vez mais. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva. Galera da Baixada. Wellington. E a Wellington. E a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês. E vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim.